Música Alguém disse que o remédio é bom? Uma tia toma há vários anos e sempre melhora. Sua amiga não iria te indicar um remédio ruim pra você, certo? É só um remedinho pra dor, cuidado, alívio imediato de um sintoma, mas olha gente, pode causar sérios danos à sua saúde, pois pode mascarar um problema maior. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Banho de Mulher, que hoje vai falar de um hábito presente em cerca de 90% dos brasileiros, a automedicação. Aqui com a gente a doutora Luciana Eucadri, ela é médica cirurgiã geral. Seja bem-vinda, boa tarde, tudo bem doutora Luciana? Muito obrigada. Eu que agradeço, olha, cerca de 80%, de 80 a 90% dos brasileiros se automedica. Que hábito é esse doutora? O Brasil é o campeão mundial de automedicação. É um título não agradável, não conveniente, mas existem razões pra isso. Então, por que as pessoas se automedicam? Qual a principal causa? Qual o principal sintoma? É a dor. Em geral, a pessoa se automedica porque tem dor. E assim como o amor tem urgência, a dor também tem urgência. Então, quem tem dor não suporta ficar com dor. Por outro lado, nem sempre o remédio pra sua dor é o remédio pra minha dor. A dor é um sintoma de que alguma coisa tá errada. Mas a dor não identifica nada. Ela sinaliza que algo está errado. Mas como a gente fala, por exemplo, numa criança, vamos juntar o amor com a dor. Uma mãe que vê um filho com dor, duas horas da manhã. Ela medica o filho. Qual o problema da automedicação? Tomar remédio errado? Tomar um remédio em condições erradas, por exemplo, um remédio que não pode ser tomado com o estômago cheio. E você toma com o estômago cheio. Ou, por exemplo, os adolescentes, que é o segundo pico de automedicação que causa riscos. Uma menina, por exemplo, que inicia sua atividade sexual e vai tomar um anticoncepcional, mas também tem azia e toma um remédio pra bloquear o ácido do estômago. E o anticoncepcional não vai agir da mesma forma, porque você tá tirando o ácido do estômago. Então, são muitas condições. Então, o remédio com pouca dose, ou a dor que não passa, eu repito a dose do remédio, ele pode intoxicar. Eu ia te falar, às vezes toma um remédio que deveria prolongar e toma apenas por poucos dias. Não suporta a dor. Exatamente. Passou, depois quando a dor retorna, ela volta a tomar o medicamento de novo. E muitas vezes sem consultar o médico, sem saber se é o remédio certo. E muitas vezes um remédio... E mascara o problema, né? Mascara, mas o próprio remédio pode intoxicar. E às vezes algumas coisas que aparentemente são inócuas. Como um tilenol, por exemplo. Um paracetamol. Que pode causar uma insuficiência hepática. Ou paracetamol, pode causar uma insuficiência hepática aguda. Quais são os riscos, doutora, de se automedicar? Os riscos vão desde a medicação inadequada, a superdosagem, a interação medicamentosa, que é extremamente perigosa. A tomar o remédio não em ambiente favorável, como eu te falei, você tem que tomar com o estômago vazio. Ou você tem que ter o ácido no estômago, por exemplo. A usar um remédio tanto tempo quanto necessário ou não. O exemplo básico são os antibióticos. Toma uma dose, duas doses e acha que aquilo é um sintomático. Não é. Você tem que tomar no período completo. Isso está extremamente envolvido com a resistência bacteriana, bactérias cada vez mais fortes, necessitando de novos antibióticos. Exatamente, o antibiótico. O problema de você tomar muito antibiótico por qualquer problema é a resistência que pode ser feita. Essa foi a primeira frente que o Brasil enfrentou, assim, de forma tardia, mas enfrentou. Porque em nenhum lugar do mundo você compra antibióticos sem receita médica. No Brasil, durante muitos anos, comprou-se. Hoje, não. Hoje, não. Mas o que acontece é que você compra, às vezes, um antibiótico e sobra. E aí, dois meses depois, você tem o mesmo sintoma e acha que é com aquele antibiótico que você vai tratar. Mas sobraram só três comprimidos. E você toma sem ir ao médico, por exemplo. Mas você só toma três. E o tratamento, se fosse correto, seriam sete dias. Então, são várias coisas que têm que ser consideradas. O final, em geral, não é bom. Por quê? Porque nós temos hoje, pelo menos, 30% de internações hospitalares de urgência envolvendo intoxicações. E a principal causa é o uso de medicamentos sem supervisão médica. Por exemplo, essa questão de só comprar um antibiótico com a receita médica, está sendo respeitado, doutor? Ainda tem farmácias e lugares que, para poder ter uma venda maior, ainda burlam isso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Pelo menos, eu não tenho esse... Não é essa a minha experiência. Não é essa a minha experiência. Eu vejo que as farmácias estão respeitando. O que eu acho que, às vezes, as pessoas esquecem é que em toda farmácia tem que existir um farmacêutico. E o farmacêutico, às vezes, ele é pouco utilizado no Brasil. Ele é uma pessoa... Que está ali justamente para tirar as dúvidas. Ele é a última pessoa com quem o paciente vai ter contato antes de comprar o medicamento. Quantos por cento... Quantas vezes você foi a uma farmácia comprar o medicamento e você conversou com o farmacêutico? Quase nunca. Então, nós temos um sistema que pode funcionar se a gente souber como é o funcionamento. Ou souber cobrar, souber requerer, souber perguntar. Enfim, o sistema pode funcionar. Todo mundo precisa mudar. Sabe? Todo mundo precisa mudar. Doutora, a gente vai saber qual é a opinião das pessoas na rua. O que elas dizem sobre automedicação. Vamos lá. Eu sim. Eu me automedico. Quando é alguma coisa que eu vejo que eu possa tomar um remédio sem precisar procurar um médico. Uma coisa menos séria, tipo uma dor de cabeça, uma gripe. Aí eu vou sim. Eu vou na farmácia e tomo um remédio. Peço, compro um remédio. E quando eu fico doente, eu costumo tomar o que minhas amigas tomam e o que minha mãe toma. E eu costumo ir em médico só em casos graves e essas coisas. E eu não me automedico. Eu sempre vou ao médico quando precisa e quando tem necessidade mesmo. É sim, eu automedico. Quando eu estou com uma dor de cabeça forte, eu costumo tomar sempre uma de pirona ou uma de valgina. Quando é uma dor que eu não conheço, eu procuro um médico, um profissional. É uma dor de cabeça. Veja que é universal. É a dor. Eu falei a urgência da dor. A dor é urgente. A dor é urgente. Agora, a dor de cabeça pode significar tantas coisas. E quando não passa, o que você faz? Eu já vi uma vez, uma ocasião, eu vi uma pessoa tomar seis Tilenol. Um atrás, dois. Eu até falei, você vai entrar em ciência hepática. A dor de cabeça pode ser manifestação de uma série de coisas, desde inócuas ou menos inócuas, até muito graves. Mas como é que você não vai tomar o remédio para a dor de cabeça? É impossível. Você tem que tomar. Se a dor de cabeça for duas horas da manhã, agora precisa ter bom senso. O bom senso sempre é bem-vindo. Ele mesmo falou, não passou a dor? Pode ser alguma coisa. A dor de cabeça, existem características próprias da dor de cabeça. Se a dor dói só metade da cabeça, se dói na tampa da cabeça, se dói no hospital. Tem como saber, doutora? O médico sabe. O problema é que com o Google, todo mundo virou médico. Esse é o problema. E se as pessoas... Todo mundo vai lá e pesquisa, né? Mas se as pessoas pesquisassem, aí vai uma dica, vai pesquisar, pesquisa em site médico, em site científico. Não põe lá aleatório, né? Não põe aleatório. É dor de cabeça que vai aparecer várias opiniões. Se você vai a um site médico, você vai ter um... Procure um site científico com uma chancela de alguma sociedade, com uma chancela de alguém que está fiscalizando ou corrigindo o que está escrito ali, né? Porque aquilo é universal. Qualquer um escreve, não existe crivo de nada. Então, procure alguma coisa, pelo menos, oficial. O ideal é procurar um médico. Eu acho que tem médico para todo mundo, né? Precisa conseguir a população chegar ao médico. Qual o maior tipo, doutora, de intoxicação por causa dos remédios? Em geral, são os remédios para dor, né? Em geral, são os remédios para dor. Como eu te falei, pode ser uma coisa boba, né? Nós estávamos conversando antes de começar o programa. Eu, na ocasião, eu operei um paciente que tomou um anti-inflamatório. Duas horas da manhã e perfurou o estômago. Um, o anti-inflamatório está muito ligado a problemas no estômago também, né? Isso. E o mais interessante é que depois, quando a operação, ele ainda falou, doutora, mas eu não tomei vioral, foi sublingual. Como se o remédio precisasse passar no estômago para lesar o estômago, né? Entendi. Então, é muito interessante. A dor, como eu falei, é o principal. Portanto, os remédios contra a dor são os principais. Gente, o anti-inflamatório, ele é vendido aí, né? Sem acompanhamento. E muitas, muita gente, um probleminha, ah, estou com dor disso, a garganta e tal, vai tomando anti-inflamatórios, assim, achando que é uma coisa inofensiva. Mas não é. Não é. Ele pode fazer uma lesão da mucosa gástrica. Ele pode prejudicar e prejudica muito o seu rim. Qual o nome de remédio? Droga. É droga. Quem é que disse que a diferença entre o remédio, o veneno e a dose? Quem foi? Paracelsus, acho, não sei. Mas é isso. Então, precisa ter uma supervisão. Precisa ter uma orientação. E mais do que tudo, precisa ter uma prescrição. Precisa ter uma prescrição. As pessoas não usam, assim, o nosso sistema de saúde tem falhas graves, enormes, mas a população também precisa ser mais disciplinada. Se educar com relação a esse assunto, né? Mais um problema que a gente tem para resolver. Mais um. Bom, a gente vai para o intervalo rápido. Daqui a pouco a gente continua essa conversa. A gente tem uma tabelinha para comentar. Tem a questão das nossas crianças, a automedicação para crianças. E ainda hoje nós vamos falar de cuidados com os nossos pés. Tem ação social também aqui no nosso programa e o nosso hashtag de vândula. O Banho de Mulher está só começando. Não sai daí. Até já. Estamos de volta. E para você que está chegando agora, hoje a nossa conversa é sobre os riscos de se automedicar. Eu estou aqui com a doutora Luciana. A gente está falando, a gente já comentou dos dados que são alarmantes em nosso país. Em primeiro lugar, né, doutora Luciana, com relação a automedicação. Mais um problema do nosso país. E a importância de a gente ter cuidado, ter consciência. A gente já falou alguns dados com relação a crianças também, né. 35% dos casos de intoxicação é pelo acesso que as crianças têm. Então vale a lembrança, né, os pais que automedica. E o acesso também. Vale lembrar que a forma que você vai guardar a medicação em casa tem que ser em lugares que a criança não tenha acesso. Não só guardar, mas também quando o remédio está vencido. A gente não pode jogar esse remédio em qualquer lugar. Hoje as farmácias têm um lugar para o remédio vencido. Se você joga em qualquer lugar, você contamina a água, por exemplo. Então remédio é remédio, é droga. Precisa guardar direito, usar direito, respeitar a data de validade e desprezar quando não é mais utilizado. Quando não pode ser mais utilizado. Agora nós temos uma tabela aqui dos remédios preferidos. Até estranho falar isso, né. Remédios preferidos. Você pode comentar para a gente, doutora Luciana? Então, os xaropes, eles são um problema. Por exemplo, eles podem sedar. Você pode dormir. Se você tiver algum problema respiratório, por exemplo. Alguma dificuldade respiratória. Uma doença pulmonar. Que você tenha dificuldade de respiração. Um xarope, dependendo do que esse xarope pode ter, ele pode sedar a pessoa. O xarope, hoje, alguns xaropes precisam de receita médica e todos deveriam precisar. Os fitoterápicos parecem muito inóculos, muito inofensivos. A gente quando fala xarope, parece uma coisa muito inofensiva também, né. Porque a gente cresce, a mãe dando xarope para a gente. Mas a gente tomou muito remédio sem poder tomar. É verdade. Muito. Porque a medicina evoluiu. Hoje nós sabemos o que causa muita coisa, a gente sabe. Hoje o conhecimento é muito mais universal. Você vai na internet, você procura, como a gente já comentou, nem sempre você procura no lugar certo. Você pode procurar no lugar errado. Os fitoterápicos são muito interessantes. Porque aquela coisa, a minha avó mandou fazer uma coisa com a planta. Mas você já pensou que o que cura, o que medica na planta é a parte química da planta. E a parte química pode ser tóxica. Então, os fitoterápicos é muito engraçado, porque todo mundo acha que é inócuo. As pastilhas e sprays. Vejam, os sprays, alguns sprays nasais, eles são um horror. Para a criança, para o adolescente e para o próprio adulto. Dependendo do que existe no spray, ele pode acabar com a sua mucosa nasal. O mel é também muito engraçado. Não existe nada mostrando que o mel seja mais nutritivo ou que tenha menos caloria do que um açúcar comum, por exemplo. Tanta gente usa mel como remédio, né? Os médicos otorrinos detestam as pessoas que usam mel como remédio. Antiflamatório, é um antibiótico natural, né? Também, o mel é mel, o mel é açúcar. Mas fala assim, ah, o mel é um antibiótico natural. Isso não procede, doutor Lucia? O mel é açúcar. Não tem nem mais nutritivo que açúcar. As vitaminas. As vitaminas, quando elas são lipossolúveis, quando elas precisam, porque as vitaminas podem ser hidrossolúveis, dissolvem em água ou elas podem ser lipossolúveis. Que precisam de gordura para dissolver. Quando elas são lipossolúveis, qual o problema? Elas podem intoxicar. A vitamina hidro... Ou seja, tomar vitaminas diariamente, aleatoriamente, você pode ter um problema. Algumas vitaminas podem intoxicar. Se você tiver uma doença no fígado e tomar muita de uma vitamina, mas se pode intoxicar. Todas as vitaminas, em tese, que são lipossolúveis, podem intoxicar. As hidrossolúveis, em tese, você eliminaria na urina, se houvesse algum excesso. No caso, vitamina C, né? Aqueles... Vitamina C, todo mundo está meio gripado, vai na vitamininha C. Hidrossolúvel. O problema da vitamina C são os cálculos no rim. Entendi. São os cálculos no rim que elas podem predispor. A vitamina C... Então, se você já tem... E se tem uma predisposição... Você pode formar, mesmo que você não tenha. Entendi. Pela vitamina C. Os colírios, hoje, a dependência é se o colírio for soro, mas não é o que a maioria é, ou se tem um corticoide no colírio. Então, precisa de prescrição médica. Os remédios com ácido acetil salicílico foram os que nós já comentamos sobre o problema do estômago. O ácido acetil salicílico, assim como os outros anti-inflamatórios, podem agredir a mucosa gástrica. Os laxantes têm dois problemas. O problema, primeiro, é você usar laxante e não conseguir viver sem laxante. E o segundo e mais importante é você usar o laxante porque você está ressecado ou porque você tem um câncer de intestino, por exemplo. Então, é um tipo de um sintoma importantíssimo. Você tem um hábito intestinal e modifica esse hábito intestinal. E isso é para os dois lados. Tanto se ficar ressecado, quanto ficar com diarreia. Os analgésicos entram aqui, como a gente falou, no paciente que foi operado de uma úlcera perfurada. Os antiácidos, em tese, não são absorvidos. Então, de todos esses aqui, seriam os menos problemáticos, com exceção se você tiver uma insuficiência renal. Os antidepressivos, o que a gente vai falar de antidepressivo? Como é que alguém pode tomar antidepressivo sem receita médica? Mas eu sei, mas é um absurdo. Mas é um absurdo. Mas é um absurdo, porque assim, esse é o mais absurdo, eu acho, de todos. É tomar um antidepressivo, porque os mecanismos de ação... Os remédios para dormir, por exemplo, doutora, quantas pessoas estão aí nas cajas pretas, o tempo inteiro, já viciadas, não conseguem dormir sem esse remédio. Então, as indicações são precisas. O que a população precisa saber é que esses remédios titulados, assim, como antidepressivos, eles têm múltiplos mecanismos de ação. Eles não são iguais. Tanto na ação, quanto no local de ação, quanto na eliminação. Então, não tem como, é inadmissível você tomar sem consultar um médico. Os cremes e pomadas, a grande dependência, como a gente falou, é do corticoide. E veja que existem pomadas, existe uma pomada que todo mundo usa. Todo mundo usa. Tem uma pereba, aqui eu vou tomar, bota corticoide. Você sabe que esse corticoide, dessas pomadas, às vezes você tem doenças, por exemplo, um câncer numa criança. Uma leucemia numa criança. Existem crianças, às vezes, que chegam já com o efeito desse corticoide. No caso, é bom. Mas para dizer que ele é absorvido, tem corticoide, corticoide é remédio. E é remédio importante. As pílulas contra a impotência, essa eu acho que fizeram tanto, 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 tanta propaganda que as pessoas têm medo. Porque agora já tem nos filmes, o cara passa mal. E aí o médico fala, tomou? Não, não tomei. Ah, mas eu vou botar... Ah, eu tomei sim. Esse eu acho que homem se protege sempre. A questão dos cremes e pomadas, doutora Luciana, eu acho que é porque as pessoas, elas acham, compreendem que não vai para o organismo, né? A pele é... Exatamente. Mas tem muita gente que pensa isso. Não, ora o órgão do corpo, não é a pele. Exatamente. Então, a gente absorve... Por isso que tem que ter todos os cuidados. Bom, não sei se já foi aprovado o projeto de lei que prevê a venda fracionada do remédio. Esse projeto permite que a pessoa compre a quantidade certa do medicamento receitado pelo médico. Que é uma forma, de certa forma, né? De combater a automedicação e corrigir essa agressão ao nosso bolso também. Porque tem muita gente, né? Que guarda o remédio porque é muito caro. Não é? Eu vou guardar porque é caro. Só que não é assim, gente. Eu vou guardar porque é caro. Eu vou guardar porque eu não sei se eu vou conseguir de novo uma consulta médica para ter. O principal disso são os antibióticos. É aquilo que a gente comentou. No primeiro bloco, o tratamento é para cinco dias. Sobrou lá para três dias. Eu tenho o mesmo sintoma, vou tomar o mesmo antibiótico. É muito sério. A gente tem uma pergunta para você, doutora. Por que que, quando às vezes a gente tem aquelas cólicas menstruais, a gente se medica e muitas vezes o remédio não faz efeito? Isso significa que talvez a gente tenha que procurar um especialista? Por que que algumas vezes a gente se automedica e melhora? E outras vezes, algumas cólicas, nenhum remédio consegue cortar o efeito? É uma pergunta muito boa essa. Porque a cólica menstrual, que parece que quase todo mundo tem, ela pode ter outras causas. E o importante é que a cólica menstrual, em geral, você não tem que tomar remédio quando você está com cólica. Você tem que tomar remédio antes de estar com cólica. Em geral, as pessoas tomam remédio quando estão com cólica. Mas a presença de cólicas menstruais importantes, incapacitantes, merece uma visita ao ginecologista. Tem que consultar, né? Porque uma coisa demasiada, que você toma o medicamento, a dor não passa, incomoda. Tem mulheres que nesse período, doutora, ficam acamadas. Tem mulheres que ficam acamadas nesse período e no meio do ciclo também. Que também sentem dor quando estão ovulando. Mas precisa ir ao ginecologista, a mulher precisa ir ao ginecologista. Como eu disse, as cólicas, elas podem ser muito importantes. Nem que se for para o ginecologista, orientar quando tem que tomar o remédio. Que eu acabei de falar aqui agora. Que não é para tomar quando a cólica existe, é para tomar antes. Mas não vou medicar ninguém pelo programa. Tem que ir ao ginecologista. Agora, doutora, a gente está agora numa época do ano, né? Que tem muitas reações alérgicas, às vezes a tosse, a coriza. Vem sintomas da gripe e muitas vezes os sintomas, eles se prolongam um pouquinho. Daí a mãe já corre, né? Vai lá na caixinha de remédio, tomara que guarde em um lugar seguro e já automedica a criança. Isso pode vir trazer algum risco? Porque a gente viu ali o xarope, coisas que a gente acha que não tem problema. Eu sou mãe, confesso que já automediquei meu filho. Mas assim, é muito bom que a gente aprenda constantemente. Xaropinho de mel, todo mundo acha que é inofensivo. Quais são os riscos que isso pode trazer para a saúde da criança? Eu acho que o maior problema da gripe para a mãe, para a criança, é entender que gripe é causada por vírus. E que não é para ser tratada com antibiótico, que é feito para bactérias. Talvez o principal problema seja esse. É dar, querer dar antibiótico, antibiótico que sobrou por causa de uma gripe. Não é para ser feito. Em relação à febre da criança, a febre é persistente? Você está dando remédio, ela volta? Tem que voltar. Mas eu acho que a mãe, a mãe leva o filho ao médico, sabe? Se tiver o médico, ela leva o médico. Talvez seja a que mais cuide, seja a mãe. O problema é só aquilo que a gente conversou no primeiro bloco. Quando nós juntamos a dor com o amor, a urgência dos dois é... A mãe não consegue ver o filho com dor. Então, ela medica, mas eu acredito que ela acaba levando. Agora, quando ela acha que virou médica, é o problema. É o problema. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Um recado rapidinho para quem está nos assistindo agora sobre tudo que a gente falou aqui. Nada é mais importante do que saúde. Nada é mais importante. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A vida é difícil. Existem muito mais dificuldades do que facilidades, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Olha, a gente vai para um intervalo rápido. E no próximo bloco, nós vamos falar da saúde dos nossos pés. Nós teremos algumas dicas sobre como cuidar deles no outono, principalmente que ficam bem ressecados. A gente volta já. Estamos de volta e agora nós vamos falar deles. Esses dois que vão aguentar você para o resto da vida. Eu estou falando é dos pés, tá? Nossos meios de transporte naturais, que justamente por isso merecem toda atenção e cuidados constantes. E muitas vezes a gente esquece, né, gente? Você concorda com isso? Bom, para nos ensinar sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pezinhos durante o outono e inverno, principalmente, nós vamos bater um papo agora com a podóloga Carolina Rosa. Seja bem-vinda, Carolina. Tudo bem? Obrigada. Olha, muita gente, né? É um hábito, a gente, lógico que a brasileira, ela cuida bastante, cutila, hidrata, faz espada os pés, enfim, né? Mas a gente sabe soliação, mas a gente sabe que muita gente descuida completamente. Chega essa época do ano, no verão sofrem bastante com a questão do ressecamento, mas nessa época do ano também, né, por causa do tempo, a questão de usar muito sapato fechado. Estou vendo que a nossa modelo, gente, está com a unha machucada por causa de um sapato apertado. Isso já aconteceu comigo também. Então a gente tem que ter muito cuidado, não é, nessa época do ano principalmente? Sim. Isso pode haver até o descolamento da unha. Como ela falou, não foi o caso dela. Ela achou até que o sapato tinha sujado, ela ficou esfregando, esfregando, esfregando. Doeu, mulher? Como que é? Ficou dolorida, né? Como você achou que o sapato sujou? Deve ter doído muito, hein? Um dia aqui que o machucou, estava doendo do pé. Porque não tem coisa pior na vida que um sapato apertado, gente. Já fui numa festa com sapato apertado, que as pessoas falavam comigo, sapato novo que eu usei, as pessoas falavam comigo, eu não sabia nem o que estavam falando. Eu só pensava na dor. E é mais ou menos isso, né? Exatamente. Só fica um pouco aérea, né? Perdida. Adorei a palavra. Olha, são 26 ossos, 107 ligamentos, 33 articulações. É muita estrutura para um pé só, não é? Aliás, dois. Por aí a gente já deve ver a importância dos nossos pés. Por isso tem a reflexologia, que através dos pés, elas trabalham numa massagem todos os órgãos do nosso corpo. A gente acha que são só os pés. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, como com o nosso corpo inteiro. O que é que você trouxe para a gente hoje? Qual o tratamento agora que a gente pode fazer para cuidar ainda mais dos pés no outono? Então, no outono o pé fica muito ressecado. Então eu trouxe tratamento, mas para... Até o verão também. Isso. Mas aí o outono ainda corre o risco de ficar, de pegar a micose, porque a gente bota mais sapato fechado. Sim, ainda tem as micoses. As micoses. Então hoje eu trouxe o tratamento para dar uma amenizada nessas fissuras, no pé tá grosso, para deixar ele mais fininho. Por que o pé da gente muitas vezes fica com aquelas rachaduras? Então, isso depende. Pode ser genético, pode ser de estar usando muito salto alto e não hidratar principalmente. A hidratação não é só externa, é interna também. Ah, eu passo aquele creme que é muito bom e meu pé não melhora. Mas você bebe água? Não bebe. Então a hidratação interna é muito importante. Muita água, a ingestão de muita água, muito suco da fruta é muito bom também. Hidratar de dentro para fora, não só o externo. Então faz aí para aí, vai conversando comigo, vai mostrando. Eu já fiz a esfoliação. Como que a gente faz um carinho assim em nossos pés? Esse momento aí que a gente está dando aqui para a nossa modelo. Fala para a gente. Então, eu já fiz a esfoliação, higienizei, fiz a esfoliação. Agora eu vou tirar as células mortas, porque a esfoliação a gente tira as células mortas superior, né? Que são mais fininhas. O que é que você usou na esfoliação? Um esfoliante, esse aqui, que eu costumo usar, que eu gosto muito dessa marca. Mas pode utilizar um esfoliante de farmácia. Olha, até em casa, gente, tem uma diquinha. Até eu dei aqui no programa uma vez de você fazer mel com açúcar. Maravilhoso. Fica maravilhoso. Você passa nos pés, né? Bastante, para remover as células mortas. Daí depois, você, na hora de dormir, agora nessa época do ano está bom, está dormindo de meia. Bastante creme e ameia. Os pés ficam maravilhosos. E também é bom ficar usando aquelas lixinhas em casa, porque você lixa, guarda ela e ela acumula bactérias nela. Então, não é bom ficar errado guardar. Usa a lixa, bota ali no cantinho. Por isso que vocês, que são especialistas e no salão também, deve-se usar descartável, né? É descartável, sempre descartável. Essas lixas todas são descartáveis. Esse aparelhinho para tirar as rachaduras, deixar o pé mais fininho, é isso? Sim, esse aparelhinho serve para tudo. E tira as células mortas, tanto das lâminas, quanto do calcanhar, do pé, para poder receber melhor o creme. E ficar bem mais hidratado. Por semana, ou por mês, de quanto tempo a gente tem que ter esse carinho com os nossos pés? Assim, depende de como estiver o pé. Se tiver aquele pé muito grosseiro, eu peço para voltar ao consultório de 15, 15 dias. E depois que ficar mais tranquilo, faz uma vez no mês. Mas em casa é muito importante que continue, né? Porque só se for lá, faz e depois não continua em casa, não adianta muita coisa. Sempre hidratando em casa, todos os dias, antes de dormir, colocando a meinha, como eu estava comentando antes. Vai ser a melhor coisa, fazer a esfoliação uma vez na semana. O que a gente ganha cuidando dos nossos pés com carinho? Ganha saúde, né? Saúde também. É, saúde. O pé é saúde. Se a gente não cuidar, pega a micose, bactéria e aí vai, né? Como que acontece a micose? A gente está falando dessa época do ano, que é muito comum, né? Sim. Como que acontece? Geralmente as pessoas usam o mesmo sapato, não trocam, né? Usam o mesmo sapato todo dia. Isso é errado. Às vezes a pessoa não tem a mesma condição de usar outro, né? E vai usando. E ele não tem tempo de secar. Porque um tecido grosso, quando é tênis, sapato, bota... Então é importante que você puder trocar, né? Você borrifar um álcool A70 que ele vai... Caso você não tenha muitos sapatos. Não tenha muitos sapatos. Borrifa quando chegar em casa, deixa num lugar arejado. Não precisa pegar sol nem nada. Tem que pegar um vento. E aí ele consegue secar mais e você colocar ele no outro dia de manhã. Se puder trocar, revezar o sapato todos os dias. A gente tem aqui, olha, os cuidados básicos com os nossos pés. Unhas à parada, gente. Um pezinho. Não, olha, de verdade, eu sou muito, assim, chata com pé, tá? Uma das coisas que me fez apaixonar pelo meu marido foi o pé dele, confesso. Porque eu fui logo... A gente foi à praia e eu fiquei olhando pro pé. Se for um pé feio, com aquele dedão assim, aquela coisa, a unha mal cuidada, eu... Já ia sair de cena. Mas eu voltei porque ele tem um pé muito fofo, meu marido. Então eu sou muito apaixonada pelos pés. Não é por ele inteiro, mas o pé do meu marido é o pé de príncipe, gente. E que bom que meu filho nasceu com o pé do pai. Então eu acho, gente, mesmo que você não tenha um pé de príncipe, aquele pézinho com aquele dedinho, né? Me procura que fica de príncipe. Um dedinho de batatinha, gente. Não tem problema. O importante é que você cuide dele, né? Faça a mulher principalmente, gente. Mulher tem que fazer a unha, né? Cutilar, pintar bonitinho, ter cuidado sempre. Lixar, mas lembrando, importante o que você falou, a questão de não guardar, porque vai acumular bactérias. Mas dá aquele carinho. Não tá com dinheiro pra ir ao podólogo? Faz um tratamento em casa, sim. Açúcar, mel, ou o que mais que a gente pode substituir o mel, se não tiver mel em casa? O açúcar, todo mundo tem. Pode ser o açúcar com o próprio creme. Ou um cremezinho. De hidratação, porque ele vai dar hidratação maior. Exatamente, pra dar emoliência, né? O creme, o mel. Então, faz um cuidado, dá um cuidadinho dos pés. A questão, adorei a dica do álcool, borrifar o álcool no tênis, no sapato. Ah, não dá o chulé, também é pessoa com chulé, hein? Isso, isso. Não dá, não, pra casar com chulé. Não, tá. Né? Chulé, tem umas coisas que não tem como. Então, olha, fica de olho, né? Vai lá namorar, olha o pezinho também. Então, adorei. Fala aí, o que você tá fazendo agora? Aí, depois que eu faço a hidratação, eu passei creme de hidratação, eu passo um plástico filme pra dar uma hidratação maior. Eu não indico fazer em casa, porque geralmente paciente diabético tem problema, vai pressionar o pé, então não é legal colocar o plástico filme. Mas na clínica eu coloco, né? Porque eu tô observando e vai ficar só o tempo de eu terminar de fazer o procedimento, então não corre risco. Quanto tempo que você, pra quem não é diabético, não tem contraindicação, pode ficar, por exemplo, com o plástico? Pode ficar 30 minutos. Porque a ativação do produto vai ser maior, né? Sim, sim, vai ser maior. 30 minutos, uma hora, às vezes o cliente fala, posso dormir? Não, pra que dormir? Não dorme, bota a meia e vai, mas só 30 minutos é o suficiente. Quantas vezes por semana? Pode? Ou uma vez por semana? De quanto tempo? Fazer uma vez por semana a esfoliação, porque senão agride muito a pele, ficar esfoliando sempre, uma vez na semana hidrata, põe o plástico filme, gold, descuida de cabelo e tal, e todos os dias passar o creme. Os cremes tem que ser todos os dias. Entendi, então só pra gente, lógico, se você tiver condições e quiser, puder ir ao podólogo, tem que ir ao podólogo pelo menos uma vez por mês, né? Uma vez por mês. Mas se você não tá podendo agora e quiser cuidar do seu pezinho, você fez uma higienização. Você usou o que pra higienizar? Água. Em casa pode usar água mesmo. Lavar, bonitinho. Como lava com sabão, sabonete. Aí se quiser fazer uma esfoliação caseira, mel e açúcar. Pode colocar mel e açúcar ou açúcar no próprio creme. Porque aí vai remover as células mortas, né? Isso, exatamente. E depois passa um creme de hidratação da sua preferência, põe um plásticozinho, um saquinho, um saquinho de mercado e vai. Saquinho de mercado. Põe ou plástico filme ou saquinho de mercado. 30 minutos. Ainda tem a dica da meia, que também é legal, né? Sim, a meia é pra dormir. O saquinho plástico é só pra ficar há pouco tempo, 30 minutos. Pra hidratar. Depois um creminho e os pés estão lá bem cuidados. Novos. Eu quero te agradecer, tá? Obrigada, Rosita. Pela participação, pelas dicas aqui no programa. Muito obrigada por ter vindo mostrar o seu pezinho aqui pra gente. Mesmo com a unha machucada. Eu acho que vale lembrar a questão dos sapatos agora nessa época do ano. Além da dica que a gente já teve aqui da questão do álcool, né? Passar álcool nos sapatos. Importante lembrar, não calçar sapatos apertados, né? Comprar de repente o número a mais, já que é fechadinho. Você precisa colocar com meia, principalmente, porque a temperatura está baixando, né? A gente ter esse cuidado pra não ficar machucando, porque você pode perder a unha. Eu sempre vou comprar sapato no final do dia, porque o pé já tá inchadinho, mais inchadinho. Boa dica. E você põe, não fica com vergonha de andar pela loja. Põe, anda, vê se tá bom. É a melhor forma. Verdade, o melhor é final do dia, porque os seus pés estão inchados do dia, né? Então você vai ter, você vai poder ver um tamanho melhor. Olha, muito obrigada, tá? A gente vai pro intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer a Jurema. Uma mulher de coragem que colocou a mão na massa e não mede esforços pra tornar muitas crianças e adolescentes felizes. Ela comanda o projeto social Jurema Amor de Mãos. Você conhece? Não, né? Então, continua com a gente, que a gente vai conhecer esse projeto, que eu tenho certeza é encantador. E se você quiser, você vai poder ajudar. Até já. Estamos de volta e agora a gente vai falar de um projeto. Aliás, de uma pessoa que está à frente de um projeto lindo que dá voz a dezenas de crianças e adolescentes com diversos tipos de deficiência. Nós estamos falando da Jurema e da ação social Jurema Amor nas Mãos. Mulher, que coração grande é esse que você tem? E ter, assim, a coragem, né, de começar um projeto na sua casa? É. É, realmente, eu não sei muito explicar, né, como tudo aconteceu. Algumas pessoas me chamam de louca. Há muitos anos que eu ouço isso. Mulher, você é louca. Como? Que coragem é essa? Tem determinadas coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação. Então, eu costumo dizer, foi Deus que me deu esse presente. Que eu considero como um presente de Deus poder tentar ajudar um pouquinho as pessoas, né? E essa história é muito antiga. Há quanto tempo começou, Jurema? É, desde 2007. Eu iniciei a língua brasileira de sinais, eu tinha muito desejo de aprender a língua brasileira de sinais. Quando eu era menina, né, é uma história um pouco longa, que é, é, tive uma infância muito pobre, né, e a minha mãe nos levava para a casa de uma tia. Tia Aida, tia Adela, e nós íamos para lá para almoçarmos frango. Eu gosto de contar essa história porque é deliciosa. A gente comia frango aos domingos, eu, minha mãe e meus irmãos, na casa dessa minha tia. E lá, ela tinha um filho chamado Alexandre, que era surdo. E eu observava que ele era muito amado, mas não sabiam falar com ele com as mãos como ele sabia alguma coisa. Ele estudava e nessa escola ele aprendeu Libras. E eu cresci sabendo que tinha alguma coisa com as mãos diferentes, né, e consegui, depois de namorar, noivar, casar, ter filhos. Quantos filhos você teve? Tem dois filhos, Robson e Elisiane. Minha filha mais velha é Elisiane e meu filho, o segundo, é Robson. Eles são meus primeiros voluntários, na verdade. Quando toda a história começou, né, Elisiane, ela fazia bolo para as festas, gelatina metida, só ela que sabe fazer gelatina, né, cadurinha. E o Robson fazia uma pinturinha, uma capina, quando era menino, e levava o Guaracampo e biscoito. Eu tenho muito prazer de falar isso porque, às vezes, as pessoas não pensam como a gente, não aceitam, né, nossas ideias, nossos sonhos. Eu costumo dizer para eles que o sonho é meu, né, eles não são obrigados a sonhar o meu sonho. Mas sonharam, né, te apoiaram e sonharam. É verdade. Daí você atende a crianças e adolescentes no seu projeto, você recebe em sua casa e, através da Libras, você muda a vida. Como que você enxerga, Jupira, lembrei da Jupira agora, Jurema, como que você enxerga a mudança que você faz na vida das pessoas? Eu gostaria de fazer muito mais. Eu acho que eu faço muito pouco. Na verdade, hoje já não é mais dentro da minha casa, né? Eu, após esse período... Quantos anos você ficou dentro de casa? Dez anos. Dez anos, na minha casa. Atendendo quantas crianças nesse período? Olha, tivemos um período de ter 60 crianças. Uau! Tivemos um projeto... O dia inteiro? Que horas que funcionava? Não, não, eram dois turnos, manhã e tarde. Sim, mas receberam 60 crianças lá em casa. É, iam para... Cada um para o seu horário das suas atividades. Horário do balé e aquela turminha do balé. E eu te perguntar quais são as atividades que você oferece, né? Nas mãos... Estou jogando lá. Tá, fala para a gente. Quais são as atividades, Jurema? Balé. Somos a tia Bruna, que viria também com as meninas hoje, né? Temos Jiu Jitsu, temos um parceiro, Cleiton Ramos, está conosco, voluntário, há sete anos. Temos atendimento com uma psicóloga, Josiana. Chegamos a ter cinco psicólogas. Patrícia e Josiana ficaram cinco anos conosco. E Daniele também, né? E temos... Hoje temos capoeira, né? Mas dentro da minha casa, nós temos reforço escolar, dança. Tivemos capoeira, tivemos música com o Leonardo Brasil. E tivemos também Libras, né? Sempre com o carro-chefe Libras, né? Sempre. Quem quiser apoiar o seu projeto, como que pode ajudar, Jurema? Olha, eu costumo usar uma frase assim, toda ajuda é bem-vinda. Nós precisamos, na verdade, ter um apoio. Nós não temos patrocínio nenhum. Tivemos uma ajuda, né? Quando era dentro da minha casa. Na verdade, eu tenho que ter um cuidado, fala isso. Eu tenho muita ajuda. Como isso? São os vizinhos e parceiros comerciantes locais. Né? Eles te ajudam a manter? Ajuda. A gente bate as portas e pede. Daiana tem... Qual é aquele que não falha? Fala, Jurema, pode chover canivete, que eu estou lá dando a mão aqui para você. Olha, tem uma lixinha aqui. Tem uma lixinha. Uau! Quantas pessoas, Jurema? Olha, nós temos o Multimarket. O Cristiano tem sido um parceiro. O Multimarket? Multimarket. Cristiano. Parabéns. Quem mais? O Wilson. O Wilson é do Hortifruti. Do Hortifruti, o Wilson. Um beijo. Adoro ouvir isso. Baratíssimo. Baratíssimo, quem é? O baratíssimo é o Mercado, que também nos apoia. Tá, mas quem é do Baratíssimo? Não tem alguém, não. O Mercado. Você não tem nome, né? Tem, tem o Reinaldo. O Reinaldo. Reinaldo e Vera Alcina. Um beijo, Reinaldo. E a irmã, Ana Paula, que tem um depósito de bebida. Ana Paula também, um beijo para você. Adoro, estou tão feliz, né? São parceiros que nos ajudam dentro do possível, porque são mercados, são comércios pequenos. Então, eles não têm condições de muito, mas o pouco que eles ajudam, ajudam bastante. Imagina, você não é? Ainda tem outras pessoas, né? Tem o Luciano que empresta a máquina para nós cortarmos a grama. São muitos parceiros, muitos vizinhos que ajudam com 10, com 15, com 20. É um pouquinho que, somando, a gente consegue... E daí, se as pessoas que estão nos assistindo agora quiserem ajudar, elas entram em contato através dos dados que estão na nossa telinha aqui. Para conhecer melhor o projeto, vocês ficam em bom sucesso, não é isso? Paciência. Desculpa, paciência que é perto, né? Não, bem distante. Eu estou totalmente perdida aqui, então é paciência. Paciência, a Rio de Janeiro é paciência, próximo de Santa Cruz, no Rio. Tá, e se quiser também visitar para conhecer o projeto, as portas estão abertas. Podem ir pela manhã, conhecer o balé, dançar o balé também, se quiser. Que graça. Depois é só chamar o nosso hashtag divando hoje, né? Para a gente conhecer a nossa diva e depois a gente conversa um pouquinho mais aqui com a Jurama. Vamos ver. Música Meu estilo, ele vai de acordo com o meu estado de espírito. Eu não tenho estilo fixo. Então, se hoje eu acordei mais básico, eu vou usar um estilo mais básico. À noite, eu gosto mais de usar uma roupa mais preta, mais escura. Cabelo, eu tenho pouquíssimo cabelo. Então, eu não consigo fazer muitos penteados. Aí, normalmente, eu faço um coque mesmo, assim, e uso assim mesmo, ele preso. Normalmente, eu faço isso. Só um coque mesmo. Trabalho. Trabalho, eu uso mais terninho, calça e roupa social, quando eu vou realmente para o trabalho, né? Para o escritório. E, normalmente, na rua mesmo, é um shortinho, uma blusinha. Música Eu sou diva, hashtag divando. Hashtag divando, a nossa diva Thaís de hoje. Um beijo para vocês. Lembrando, tá? Que a gente mostra de segunda a quinta uma diva aqui no programa. Às sextas-feiras, a gente escolhe a nossa diva da semana. E no final do mês, a diva do mês não é nenhum concurso. A gente apenas mostra essas mulheres lindas, cada uma com seu estilo, que fazem toda a diferença aqui no nosso programa Banjo Mulher. Você também teve a ajuda do Luciano Huck. Sim. Ele que te deu a casa. Sim, sim. Olha que maravilha. Eu digo que aquela casa especial foi dada por uma pessoa especial, né? Há anos, eu esperava, né? Almejava. Todo mundo falava, Dona Churima, Luciano Huck precisa conhecer a sua história para que a senhora saia da sua casa, do quintal dessa casa. Eu falei, vai acontecer. Eu tinha fé em Deus que um dia aconteceria. E consegui, né? 2016, Luciano, 2013, eu ganhei um prêmio de jornal extra, né? É prêmio extraordinário. E nesse prêmio fui a vencedora, concorrendo com mais duas pessoas. Fui a vencedora, a criançada votando, né? E foi, assim, uma emoção maravilhosa. E hoje temos aquele espaço lindo, né? Maravilhoso. Temos aquela sala de balé, temos uma cozinha maravilhosa, sala de aula para o reforço escolar. E eu só tenho a agradecer a Deus porque os momentos difíceis, que muitas vezes as pessoas não compreendem, no momento que eu passava tanta fome, ia para a casa da minha tia e comia melhor, né? Lá eu conheci um surdo, quando a história de amor começou, né? Com o surdo, depois de tantos anos, consegui aprender a língua brasileira de sinais, a Libras. E a Jandes nasceu, a Associação Beneficiente, Jurema Amor nas Mãos para Deficientes e Surdos. Amor nas mãos, amém, dona Jurema aqui. Então, assim, a primeira surda é a Miriam, né? A Miriam, uma das primeiras assistidas, a Miriam que está aqui hoje com a gente. Rapidinho, Fernanda, para a gente concluir, a gente já está encerrando. Só pergunta para a Miriam, qual foi a diferença que fez na vida dela o projeto? Importante. Fala para mim, Fernanda, vai falar. Ela falou que fez muita diferença, que ela gostou muito, que mudou muito a vida dela. Maravilha. Parabéns, Ana Jurema, pelo trabalho que vocês de casa. A gente sempre está trazendo todas as quintas-feiras um projeto social aqui no Banjo Mulher para mostrar que através das nossas atitudes de uma mulher forte dessa, uma mulher que passou necessidade no passado e buscou isso como inspiração para ajudar e fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Eu gostaria de lembrar aqui de agradecer, né? Porque eu costumo dizer que eu tenho tanto a pedir a Deus, todo mundo pede, mas eu tenho muito mais a agradecer. Tem uma história, a saúde sempre foi muito debilitada, mas o Papai do Céu tem me guardado até aqui para poder ajudar um pouquinho e agradecer as pessoas que acreditaram em mim, né? A BBR encontrou pela internet e ofereceu poder ajudar com moleta, porque todos os dias batem a porta pedindo moleta, andador, casa de roda, aparelho auditivo, e nós temos parceiros que nos ajudam. O doutor Arthur Marcelo, ele tem um trabalho também. Então, assim, a diretoria, né, a Carmen, a Benoan, a Cláudia, a Renata, o Mário, que acreditaram, confiaram, deram seus nomes para poder termos uma diretoria, formarmos uma diretoria, a instituição hoje é toda documentada, e todos os voluntários, né, a Josi, a Ana Maria, a Tia Bruna, Daniel Lopes, a Fernanda, que está aqui presente, até quero agradecer, e a minha comunidade pelo carinho e respeito que tem o meu trabalho. Amém, parabéns, dona Jurema. Bom, o nosso Ban de Mulher está encerrando por aqui, que você possa, né, entrar em contato se você quiser ajudar, como a dona Jurema falou, toda ajuda é bem-vinda. Hoje nós falamos dos riscos da automedicação, de pessoas que escolhem indevidamente usar remédios por conta própria, e normalmente para tratar de doenças, né. Eu gostaria de encerrar o programa lembrando que ser saudável não é simplesmente curar doenças, ou não ter doenças, é um conjunto de escolhas que influenciam no seu relacionamento com a família, com seus amigos, com seu esposo, com sua esposa, seus filhos, na sua rotina, no seu estado emocional e também no espiritual, né, fazer o bem, sabe, dar uma coisa muito diferente na nossa alma. É um conjunto de escolhas, tá, que dão à sua vida mais qualidade, mais amor, mais compreensão, entre outras coisas que só vão te fazer bem na alma. Escolhas são realmente muito importantes e a nossa vida é cheia delas. Estamos o tempo todo tendo que escolher. Então seja responsável pelas suas escolhas e pela sua vida, tá? Um beijo bem grande, amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Fique com Deus. Beijos. Dona Jurema, parabéns mais uma vez. Obrigada. E amanhã a gente volta. Até lá. Amém. 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 Amém.